Olá pessoal, vamos aqui falar sobre as atividades da nossa semana 2 e continuamos no tema que o autor do patch acha que está o conteúdo da semana 2 que é os valores. Então você viu aqui sobre a filosofia entre aspas, iog, dos iogins, a filosofia do yoga. Eu tenho minhas dúvidas e são grandes as dúvidas de que eu poderia chamar esse tipo de yoga ou esse tipo de pensamento que ele está falando aqui no texto de filosofia, certo? Mas não é o caso de discutir. Mas saiba você que isso não é um consenso entre a maioria dos filósofos de que você pode dizer que existe filosofia oriental, certo? A rigor, filosofia é ocidental. Vamos então ver aqui as nossas atividades e nós vamos ter que voltar no texto em alguns pontos para esclarecer algumas coisas. Questão 1. O oriental é irracional, depravado, infantil, diferente. O europeu é racional, virtuoso, maduro e normal. É um trecho, provavelmente um trecho crítico desse livro Orientalismo Oriente como Invenção do Ocidente. Vamos ver o que a questão está comentando sobre essa frase aqui para nós. Orientalismo é um conceito utilizado para descrever, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, em que a Europa está no centro, a cultura oriental. Essa atitude produz uma interpretação distorcida da realidade, concebendo e imaginando o Oriente como polo de misticismo, que tem a ver com a mística, muito voltada para a religião, obscurantismo no sentido de coisas ocultas, barbarismo no sentido de civilizações que não têm muita organização, no sentido de pessoas que fazem sacrifício e que não respeitam muitas regras sociais. É o que ele está querendo dizer aqui. Como consequência, consequência do que? Desse orientalismo, né? Que é dessa forma que ele explicou aqui. Esse tipo de interpretação errônea. Que tipo de interpretação errônea? De que o Oriente é um polo de misticismo, obscurantismo, barbarismo e essas coisas. Pode gerar e alimentar a ideia de que o Oriente é inferior ao Ocidente, devendo, por isso, ser corrigido. O que deve ser corrigido? Esse tipo de interpretação, certo? Então, eu destaquei aqui para vocês um aposto que ele coloca aqui no texto, que é mesmo que a base da força. O que será que o autor do PET está querendo dizer que mesmo a base da força? Está querendo que eu tenha que bater? Está querendo dizer que eu tenha que bater em alguém que pratica o Orientalismo? Será que é isso mesmo? O que isso quer dizer mesmo que a base da força? Que coisa mais estranha, não é mesmo? Vamos seguir. A partir dessa perspectiva, podemos afirmar exceto, né? Então, você vai marcar a questão errada. Letra A. Guerras contra o Oriente Médio e o Extremo Oriente podem ser declaradas com mais facilidade a partir de justificativas fundamentadas no Orientalismo. É claro, né? Essa está certa. Por quê? Porque o preconceito foi, sempre foi, né? Continua sendo uma grande forma de você justificar as guerras, né? Então, está certo. Letra B. O fato de Patanjali ter fundado uma escola filosófica na Índia e posteriormente ter influenciado o pensamento grego, que é tipicamente ocidental, pode ter contribuído para o surgimento do Orientalismo. E é claro que não, né? Essa está errada, portanto, ela é a questão certa aqui. Por que essa não é? Porque você não pode afirmar que o fato do Patanjali ter criado uma escola filosófica levou ao Orientalismo. Orientalismo, você aprendeu aqui, que é um conceito utilizado para descrever de uma maneira pejorativa, negativa e preconceituosa a cultura oriental, certo? Então, essa está errada. Vamos ver aqui as de baixo. Acreditar que os povos do Oriente são incapazes de conceber reflexões filosóficas equivalentes ou superiores àquelas desenvolvidas no Ocidente, se configura como um preconceito característico de uma visão eurocêntrica orientalista. Essa está certa, né? Então, não tem o que falar. Reduzir a identidade do mundo árabe ao fanatismo religioso é consequência de uma perspectiva orientalista ostensivamente difundida no Ocidente nos últimos séculos, né? É o que nós vimos hoje sobre o nome, muitas vezes genérico, de terrorismo, né? Então, a que está errada aqui em relação ao Orientalismo é essa aqui, né? Letra B. Número 2. Para o filósofo francês Pierre Radeau, que eu não conhecia até ler esse PET, uma característica distintiva da filosofia grega é o exercício espiritual, que, segundo ele, pode ser definido como? Que está falando o seguinte, esse filósofo aqui, Staud-Pierre Radeau, ele está querendo dizer que o exercício espiritual da filosofia grega pode ser descrito da seguinte maneira, uma prática voluntária, pessoal, destinado a operar uma transformação do indivíduo, uma transformação de si. Então, vamos seguir. A partir do que estudamos essa semana, podemos afirmar que o exercício espiritual, tal como definido acima, né? Aqui, também constitui uma característica distintiva da filosofia do yoga? Por quê? Redija um breve texto, justificando suas respostas a essas perguntas. Então, o que ele está pedindo é que você faça uma comparação segundo a perspectiva desse filósofo da filosofia grega como uma prática voluntária de transformação do indivíduo e a filosofia do yoga, né? Entre aspas, que ele comenta aqui no texto. Eu destaquei aqui para você um trecho, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Destaquei aqui para você um texto que ele comenta aqui sobre essa parte da filosofia. Filosofia, entre aspas, do yoga, que são as oito partes, né? Da yoga. A yama, que são as normas de convivência, que você poderia chamar de ética. A nyama, normas de aperfeiçoamento pessoal, que você poderia chamar de moral, em filosofia. E a tal da diana, que não é uma pessoa, mas é a concentração em um objeto. Certo? Por que eu destaquei isso aqui? Porque são questões que podem ser relacionadas com a filosofia. Embora a yoga tenha um fundamento religioso, a filosofia não tem. Certo? Então, para te ajudar a responder a questão, você pode recorrer a esse trecho aqui. Tudo isso compõe... Tudo isso o quê? Né? Essa parte aqui, você vai ler para responder a questão. Tudo isso compõe o caminho em direção à felicidade e à libertação espiritual. Então, de certa maneira, aquele trecho ali pode ser comparado com esse aqui, forçando um pouco a coisa. Certo? Forçando um pouco a coisa. Porque, como eu te disse, é um filósofo muito pouco conhecido, e não é um consciência entre os filósofos chamar a filosofia oriental de filosofia. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para o fato de que o autor do PET, que provavelmente deve ter uma prática de yoga constante, está chamando você para fazer yoga aí na quarentena. Olha que beleza. Vimos que yoga é uma boa pedida. Além de deixar o corpo saudável, mantém o espírito sereno. Então, além do autor do PET ensinar a filosofia, ele te dá dicas de uma vida fit. Está certo? É o comentário sarcástico que eu tinha para fazer hoje. Todo dia tem que ter um. E espero que você tenha entendido as questões. Eu não posso te ajudar muito, porque, na verdade, eu sou bastante ignorante no que diz respeito a esse pensamento oriental, cultura oriental. Mas, com base na interpretação de texto, acho que nós respondemos corretamente. Está certo? Então, até a nossa próxima aula, na semana 3. Até lá!